Olá pessoal, bem-vindos a gente vai conversar hoje de sistema de arquivos. Os pontos a discutir hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a interface do sistema de arquivos, arquivos de direitórios e permissões de acesso. Então, o que a gente entende por arquivo? Então, na sessão passada a gente falou de armazenamento persistente. E um arquivo, ele abstrai esse armazenamento. Então, a ideia dos arquivos é como a gente faz para encapsular detalhes do que está nos dispositivos de armazenamento que a gente tem. Então, independentemente se eu estou trabalhando com um disco SCOSI ou IDE, ou se eu tenho ele distribuído em vários discos em um RAID, ou se ele fica dentro de um bloco lógico, eu preciso acessar através de um endereço CHS. Esses de lá são detalhes de implementação que são irrelevantes para mim como sistema operacional. Então, o que eu quero saber é que eu quero acessar aquele arquivo e acabou. Eu não quero saber se ele está distribuído no disco, se ele fica em diferentes blocos ou como. Então, a ideia disso de lá é que minha abstração me permita esconder esses detalhes de localização. Então, a gente pode falar que aquele arquivo é um agrupamento lógico dos dados. E que ele pode ficar, de novo, esparço lá dentro do dispositivo. Então, ele também pode ser um programa de dados ou alguma estrutura interna que eu precise armazenar de qualquer coisa dentro do dispositivo persistente. Então, ele pode ser qualquer coisa. Bom, atributos típicos que a gente tem dentro dos arquivos serão, como vocês saberem, a gente precisa de um nome, que ele pode ter uma quantidade específica de caracteres ou variáveis, isso depende da convenção do sistema, um identificador único, que é uma forma de identificar internamente aquele arquivo, a gente pode ter o tipo ou não, para poder saber qual é o tipo de arquivo que o programa vai se encarregar de abrir ele, a localização onde ele fica armazenado, qual é o tamanho dele, a gente vai conversar daqui a pouquinho o que isso significa, e as permissões dentro dele, quem pode fazer o que com aquele arquivo. E depois a gente tem alguns metadatos dentro do arquivo, a data, quando ele foi modificado pela última vez, quando ele foi criado, etc. A gente pode ter atributos estendidos, dependendo do sistema operacional, se você quer botar mais informação, por exemplo, se for arquivo, se ele não tem tido problema, se ele pode ser adicionado, se ele não muda, por exemplo, se ele tem um código, etc. Você pode ter diferentes coisas lá. Bom, operações que a gente pode fazer com arquivos, acho que vocês estão muito mais que familiarizados com isso daqui, você pode criar, pode escrever, pode ler, pode procurar, pode apagar os arquivos, pode cortar ele, truncar ele, tipo cortar o tamanho dele, pode adicionar, pode renomear a informação dentro do arquivo. Então, todos esses daqui são operações de alto nível que você pode fazer e que tem uma contrapartida em baixo nível dentro do sistema operacional. Então, normalmente o que nós vamos fazer com o sistema operacional é que nossos usuários vão poder ler e escrever arquivos. Agora, a questão é como é que a gente faz essa leitura e essa escrita. Por exemplo, se a gente está vendo que isso daqui é uma abstracção respeito do armazenamento, então, se eu tenho simplesmente um leia esse arquivo e armazeno nesse ponteiro e com essa quantidade de bytes, aqui a gente simplesmente tem que esperar o dispositivo voltar. Então, não tem muito para fazer e que a gente tem que ter cuidado de que a informação que a gente está passando corresponda à quantidade daquele arquivo. Porque, dependendo do sistema que está implementando essa chamada, a gente poderia ler mais ou menos dessa informação. Então, a gente tem que garantir as permissões de que aquele usuário vai poder ler só aquele arquivo e não fazer um overflow desses buffers. E, de alguma forma, a gente poderia fazer, por exemplo, começar em alguma posição diferente e fazer essa leitura de algum número de bytes particular. Mas, a gente tem que ter cuidado de saber onde aquela posição começa, onde termina, e que meu disco tem que ir e fazer essas buscas para poder resolver essas chamadas que eu estou fazendo. Então, depois de eu abrir um arquivo, como é que meu sistema operacional muda? Então, como é caro especificar o nome de cada leitura e escrita, porque seria uma operação basada em strings, eu preciso ter uma operação que mapeie esse arquivo em uma estrutura que meu sistema entenda. Então, ele deveria agregar um estado dentro do sistema e manter uma estrutura associada a esse arquivo. Então, essa estrutura de dados, ele vai manter o sistema de arquivos onde aquele arquivo existe, qual é a partição, qual é o número relativo desse arquivo e que operações eu vou permitir fazer aquele usuário. E, no caso de leitura, qual é a posição do cursor dentro do arquivo. Então, no kernel, a gente pode evitar, por exemplo, evitar ir ao disco repetidamente se eu estou acessando arquivos muitas vezes, então eu posso manter alguma espécie de caixa dentro dela. E eu posso ter, então, um espelho das estruturas do disco. Por exemplo, o número de arquivo, o tamanho dele, quais são as permissões que ele tem, tempo de modificação, etc. E a ideia para manter essa informação no sistema é que eu vou ter um ponteiro de volta ao sistema de arquivos que contém essa informação. Então, se eu preciso só saber se eu posso escrever ou não, eu não tenho que ir ao disco para poder obter essa informação. Eu só preciso construir aquela informação do sistema de arquivos uma vez. E depois, quando eu preciso de informação nova, agora sim eu vou apegar e ler ela para poder aumentar o performance do meu sistema. E eu até posso manter locks para diferentes porções do arquivo, caso tenha conflitos. bom, vamos ter também funções de acesso para aquele arquivo, um vetor de métodos que define que coisa eu posso fazer com ele e os dados específicos de cada um delas. E, em caso que eu precise abrir um arquivo mais de uma vez, vou precisar compartilhar ela e os ponteiros que eu compartilho. bom, então, quando eu abro ela, eu vou ter um estado aberto e que vai ficar como o resultado de fazer uma chamada, uma função open, né? Que no final ela pode ser implementada por muitas linguagens de diferentes formas, mas no meu sistema operacional ele provê uma entrada dentro da app para ela, né? E os resultados, então, eu vou manter ele no meu sistema, né? E, de novo, eu vou ter um ponteiro daquele estado dentro do kernel, né? Quais são as credenciais, qual é o processo que está trabalhando nele, quais são as permissões que ele tem sobre aquele arquivo e em que forma aquele arquivo foi aberto. Tipo, se está aberto para escrita, leitura, para adicionar informação dentro dela, né? E onde que fica aquela posição. E, caso que ele seja compartilhado, por exemplo, cada vez que eu faço um fork, esse fork vem e compartilha a informação dos escritores de arquivos que estão abertos, né? Ou ele até pode ser herdado por execs diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que vocês tenham esse código que está aqui. Eu posso declarar file descriptors e posições como offsets dentro da memória e eu vou ter aqui um array de 10 caracteres. Então, quando você faz um open, acontece o que a gente falou. Então, você vai criar uma estrutura de dados dentro do kernel que mantém toda essa informação. Então, agora, esse file descriptor 1, ele mantém, então, a informação a esse estado aberto que mantém essas informações aqui. Um estado no kernel que vai manter, então, onde que esse arquivo fica dentro do sistema de armazenamento, dentro do dispositivo de armazenamento e método de acesso e informações dentro do sistema que eu preciso ter. Quando eu duplico um descritor de arquivo, o que eu estou fazendo é como duplicar um ponteiro, né? Agora, eu tenho um ponteiro que fala para o kernel, olha, tem esse processo, tem outro acesso a esse mesmo descritor. Mas não precisa criar um novo, é porque ele simplesmente é um alias a esse outro. Mas você tem que saber que tem dois fazendo as mesmas coisas. Quando eu crio uma... opa! Quando eu crio outra chamada de... Para abrir o arquivo, o que eu estou fazendo, então, é criar outra estrutura dentro dela, assim, que aponta ao mesmo arquivo, né? Mas mantém informação diferente. Por exemplo, eu poderia abrir esse arquivo de novo, o full.c, só que em vez de ser read-only, ele poderia ser write-only, né? E ele mantém permissões diferentes. Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura em cada um dos descritores de arquivo, o que eu estou fazendo é armazenando informação nessa estrutura específica. Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura no descritório de arquivo 1, eu não vou alterar o que acontece no descritório de arquivo 3, por exemplo. Então, quando vocês olham onde que o cursor fica em cada um dos outros dois descritores de arquivo, vocês veem que aqui eu estou acessando o descritório de arquivo 2, enquanto aqui eu estou acessando o descritório de arquivo 3. Mas o 2, ela é um alias do primeiro, que foi o que eu li. Então, a gente esperaria olhar que o ponteiro do 2 estendesse, enquanto o ponteiro do 3 vai ficar em 0, porque eu ainda não mexi. Eu só li do primeiro. Como é que isso fica dentro do kernel? Então, o que vamos ter é que o processo, ele só enxerga o identificador dessas estruturas dentro do kernel, enquanto o kernel vai manter informação do arquivo mesmo. Por exemplo, do tipo de arquivo que é, quanto está escrevendo, quanto está lendo. E, além disso, eu vou ter informações como virtuais, que mantém as permissões diferentes. Então, eu posso ter diferentes instâncias intermediárias, que apontam a informação global daquele arquivo. E essas instâncias individuais que me permitem entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse descriptor 3, 4, eles têm uma permissão read-only, e o cursor, ele se encontra na posição 10. Enquanto o 5, que corresponde ao descriptor 3, ele também tem permissão read-only, mas posição 10. E os dois apontam, então, a uma representação abstrata daquele arquivo. Onde que ele fica? No dispositivo. E, por exemplo, quantas eles têm escritas e leituras. Eu posso ter arquivos, por exemplo, um TTY, e uma terminal aqui, onde ele tem muita informação. Por exemplo, quantas filas e quantas colunas aquele terminal tem, aquele dispositivo. E eu ter diferentes descritores de arquivo que apontam para ele. Pessoas que estão só lendo esse terminal. Pessoas que têm permissão de leitura e escrita para ele. Então, isso daqui é uma abstração que representa essas estruturas internas dentro do kernel. Bom, falando de tipos de arquivo, então, a ideia é poder definir padrões de que tipo de programas vão encarregar-se de cada um deles. Então, o objetivo, por exemplo, é poder organizar a execução dos diferentes aplicativos ou programas dentro do meu sistema. Então, alguns sistemas, como o Windows, por exemplo, eles supõem que o tipo de arquivo fica como parte do nome. Então, eu posso falar, por exemplo, a .exe são meios executáveis, .exe são arquivos fonte de C, etc. Outros delas podem ter informação como metadatos estendidos, ou como atributos, parte da meta-informação do arquivo. Ou, por exemplo, o Unis que não utiliza isso e tem como magic numbers dentro do arquivo mesmo que definem o tipo dela. Bom, o que fica dentro dos arquivos e qual é a estrutura deles? Eles podem ser o fluxo de bytes, ou um conjunto de caracteres, ou um conjunto de registros do que está dentro dela. E esses registros, eles podem tomar qualquer tipo de estrutura. Então, dependendo da estrutura que vocês decidam dar para eles, eles só são interpretáveis quando você conhece aquela estrutura. O que eles chamam de arquivos em cru ou binários, onde você é que define quantos bits lê para poder dar algum sentido àquelas estruturas. Tem também convenções, por exemplo, para falar de um fim de linha. E se essas estruturas vão ser de uma longitude fixa, variável, se elas vão ser de uma longitude acotada, e qual é o marcador para saber quando essas estruturas terminam. Dentro de Unix, por exemplo, o que a gente faz normalmente é que o carregador do programa precisa conhecer qual é o executável. Então, para isso a gente tem, por exemplo, números mágicos. Que os primeiros dois bytes daquele programa são mapeados um código que permitem poder saber qual é o tipo de arquivo. Então, por exemplo, também tem tipos obsoletos que a gente já não usa, os arquivos self. Ou, por exemplo, usar aquele shibank para poder saber quais aplicativos ou programas que têm que ser executados antes que saem abrir esse arquivo como argumento. Outras formas de poder estruturá-las, como arranjo de bits e bytes, eles são só dados que vão ser interpretados por outro programa, e o usuário sabe como interpretá-las, e não é problema do sistema. E por um tempo a gente também usou o comando Fá, para poder saber qual é o tipo de arquivo que fica lá dentro. O problema é que a gente tem muitos tipos definidos e eles continuam crescendo com o tempo. O macOS, por exemplo, ele tem fork de dados, fork de recursos e efeitos emulados. Então, o fork de dados termina sendo como uma rádio de bytes, ou uma estrutura que depende da aplicação que criou aquele arquivo, ou o fork de recursos, que é um recurso dentro do sistema que ele conhece. E, bom, isso de lá depende muito do sistema que a gente está falando. Métodos de acesso, como que a gente faz para poder ler e escrever ou manipular aqueles arquivos, normalmente são funções providas pelo sistema operacional ou uma biblioteca de programas. E os acessos normalmente são de dois tipos, ou sequenciar ou direito. Então, sequenciar, imagina uma fita, e para poder ir à última parte da fita, você precisa passar pelas partes anteriores. Então, você fica percorrendo aquela fita para frente ou para trás, para poder ler ela. Então, não tem muito o que fazer. Ainda quando você pula, você vai ter que percorrer aquela fita, ainda seja muito, muito rápido. No contrário, quando você tem um acesso direto, você pula diretamente para aquele índice. Então, você tem um acesso constante, um acesso direto às posições diferentes daqueles arranjos, quando você precisa ler ou escrever aqueles registradores. De forma similar, você pode ter arquivos indexados, onde você sabe onde que aqueles registros ficam. Então, você tem uma chave, e usando aquela chave, você pode mapear a posição do registro. Então, você precisa construir um índice, que é uma estrutura de dados, que mantém aquela informação, e você encontra a informação através de uma chave que é a Quintexa. De novo, esse arquivo. Dependendo de quão boa é esse índice, vocês podem ter diferentes custos para poder acessá-lo e ter buscas mais rápidas ou mais devagar. Dependendo de suas extensões, esse índice pode ter múltiplas chaves, ou você pode ter múltiplas índices dentro do sistema. E, se vocês veem agora, você tem um banco de dados, basicamente. Só que você tem operações menores. Você tem chaves, tem registros, mas você poderia ir um passo além disso, e pensar como, bom, eu vou ter relações, eu vou ter triga, consistência, transações. E é o que termina tendo. Por exemplo, o seguinte passo dentro desse sistema de arquivos, você tem, por exemplo, o journaling, onde você tem essa consistência, essas transações, através de um journal, e uma bitácora que vá guardando a informação das operações que são feitas antes e depois de que elas sejam feitas. Então, aqui, se acontece algum erro, o sistema é desligado, você pode ir e saber que operações você ia fazer, quais operações você conseguiu fazer e quais não, e fazer um rollback caso precise, ou terminar aquelas operações caso seja possível. A gente também pode fazer operações sem diretores. Você pode procurar elas, criar, apagar, renomear, do mesmo jeito que você pode fazer operações com arquivos. A diferença é que um diretório armazena arquivos. Ele termina sendo como um grupo, uma forma de agrupar os arquivos, simplesmente para poder organizá-los. Que tipo de diretórios adiante a gente tem? Bom, a gente tem de nível simples, então a gente tem um espaço de nomes, e depois já não tem nada mais. Então, provavelmente funciona em sistemas ou dispositivos de armazenamento muito simples, como o disquete, ou um diretório de nível duplo, onde cada usuário tem um diretório. E você pode ter, então, nomes repetidos, porque cada um deles tem um espaço de nomes para cada um. Então, isso é muito usado em sistemas multi-usários, como todos que vocês conhecem hoje em dia. Então, o que acontece é que a gente tem uma árvore de diretórios, sempre tem um endereço absoluto, onde tudo começa, uma raiz, e a partir dessa raiz, você termina tendo diferentes ramas onde você tem informação. Então, todos os nomes intermediários, eles terminam sendo diretórios, e qualquer no folha que termina, ele é um arquivo. A ideia desses diretórios, então, é que eles são arquivos especiais que mantêm informação dentro dessa estrutura, dentro dessa árvore de diretórios. Então, vocês sabem, por exemplo, que tem certas convenções, eu, diretor atual, eu, um ponto, eu, o diretor pai dele, ponto, ponto, e o que você faz quando você percorre para poder encontrar arquivos dentro daquele sistema. Então, é definir qual é a rota que você precisa fazer para percorrer aquela árvore. Então, você simplesmente fala, por exemplo, ah, eu quero relativamente, a partir do diretório atual, procurar um diretório coisas, e depois um arquivo full.c dentro daquela diretória. Ou, por exemplo, dentro de meu, e para meu pai, e lá em cima você procura um diretório coisas, e depois um arquivo full. E, basicamente, o que a gente está fazendo, então, é transformar esses nomes de strings a operações de ponteiros dentro dessas estruturas que ficam dentro do sistema de arquivos. A gente tem diretores que são GDA, grafo dirigido a cíclico, e a ideia, então, é que vocês podem compartilhar arquivos entre usuários. Então, um arquivo pode ser apontado por vários diretores. Então, a ideia é que ele é dos dois, dos dois diretórios que chamam ele. E, se ele é apagado, então, ele só deixa de cíclico quando todos apagam ele. O problema aqui é quando você precisa eliminar um desses arquivos e alguém está usando ele. Então, você precisa de uma política. O que acontece? Você vai apagar aquilo, mas quando? Instantaneamente, quando o último fecha ele, se ele faz mudanças e decide salvar, precisa ter uma política clara para que os usuários não tenham erros depois. A gente também tem softlinks. Então, quando ele fala de que esses hardlinks terminam sendo muito complicados, é porque eu vou ter dois ponteiros para o mesmo arquivo gerando ciclos. O que eu posso fazer, então, é ter uma opção alternativa. Ter simplesmente um link simbólico é que um arquivo especial que simplesmente tem um nome para outro arquivo. Mas eu não tenho um arquivo mesmo. É simplesmente um link para outra parte do sistema de arquivos. Bom, então, qual é a diferença entre elas? Os hardlinks me permitem compartilhar referências com conta. Eu sei quem está usando ele, quais são as permissões e que aquele arquivo é das partes que estão compartilhando ele. Então, não tem como nomes diferentes para aquele arquivo. Aquele arquivo é o mesmo. Enquanto o softlink, ele simplesmente está dando como um shortcut para aquele arquivo. Mas tem um pai verdadeiro e aquele softlink não é o mesmo arquivo. Não é parte desse pai. Então, é fácil de explicar e de entender. Porém, quando eu apago o outro arquivo original, eu vou ter o que a gente chama de diamond links. É como enlaces que ficam pendurados lá e não tem um ponto final. Meu arquivo original, ele desaparece. E então, esses grafos de diretórios acíclicos, o que a gente está fazendo então é que eu preciso ter um uma árvore que não contém ciclos para poder percorrer ela e poder chegar no final. Mas que eu chego no final, eu sei que terminei. Mas se eu tenho ciclos, o que vai acontecer é que eu posso ter um contínuo no começo e eu não vou saber onde terminar. Além disso, eu vou precisar ter como alguma espécie de garbage collector e que sejam verdadeiros no sentido de que quando tem esses arquivos que já não são apontados por ninguém e destruir essas informações dentro do sistema. Bom, outra operação que a gente faz é quando temos vários sistemas de arquivos e eu quero fazer o que a gente chama de mounting, ou colocar ou pendurar um sistema dentro de outro. Então, por exemplo, eu tenho múltiplas partições dentro de um disco duro ou eu tenho vários sistemas e quero juntar elas ou quero acessar informação que fica em outro sistema, mas eu quero fazer buscas locais então o que eu vou fazer é montar esse sistema dentro do meu sistema de arquivos locais. Então, o que a gente fala é que a gente cria um diretório e esse diretório termina sendo um alias para o sistema externo. E o que eu faço é que eu penduro essa árvore dentro do meu sistema atual. Então, como ele simplesmente continua minha árvore original, eu posso fazer buscas dentro do novo dentro do novo sistema. Em caso de múltiplos usuários, múltiplos usuários, eles podem compartilhar arquivos sempre e quando elas tenham as permissões necessárias para poder acessar naquela informação. A gente já tinha conversado disso antes, mas lembrando, dentro do meu sistema, um usuário ele termina sendo também uma representação. Ele pode ser um string ou um ID dentro do sistema e aquele ID vai ter setas permissões associadas tanto para os programas que estão sendo executados como para os arquivos. E eu posso também agrupar esses usuários. Em vez de estar falando de que o arquivo ele vai ter permissões para x, y, z, eu posso criar um grupo W e usar ele como um proxy para todos meus grupos de usuários. Então, eles são bons porque então eu posso proteger aqueles arquivos e eu posso falar para as pessoas olha, você pode ler ele, mas não pode apagar ou você pode escrever, mas você não pode apagar, etc. Então, tem um jeito de eu conseguir proteger a informação dentro dos outros usuários que estão compartilhando dentro dos sistemas. Os modos de acesso que a gente tem é normalmente usando uma lista de bits onde eu posso falar o que eles podem fazer dentro daqueles modos de acesso. Se eles podem ler, executar ou escrever. E depois quem é capaz de fazer cada uma das coisas. então, o que a gente faz normalmente é que temos uma lista de acesso onde eu tenho então tuplas usuário ou ID de usuário do grupo e o modo daquele arquivo. Tipo, que operações aquele ID poderá fazer. Bom, também podemos ter sistemas de capacidade onde eu tenho uma lista com chaves de acesso e os arquivos e aqui com essa chave ele pode fazer operações dentro do arquivo. O problema é que agora tem um problema de gerenciamento dessas chaves. Bom, a base típica que a gente usa então é que a gente vai ter um dono e um grupo para poder acessar a informação e aquelas são as operações para aquele usuário, para aquele grupo e para qualquer outro tipo usuário que não sejam essas definições que eu estou dando. A codificação de Unix é baseada em bits, então eu tenho três bits que correspondem a diferentes valores 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e usando uma base octálica consigo representar então as informações de cada um dos elementos. Então, com cada uma dessas palavras eu posso representar a informação que eu vou dar de novo para o usuário, para o grupo e para outros. Bom, então, resumindo, o que a gente tem é uma abstracção do armazenamento físico. A gente tem registros não necessariamente setores e tipos de informação e eu consigo então tipificar aquela informação que se encontra em qualquer dispositivo e eu não preciso agora estar trabalhando com dispositivos particulares. Eu posso falar que eu tenho dispositivos qualquer um e meu sistema depois se encarrega de fazer essa tradução entre elas. eu vou precisar de nomes para poder diminuir a complexidade de conversa com meus usuários e a gente também falou de que eu vou precisar definir donos e autorizações para as pessoas poderem trabalhar dentro daqueles arquivos. E a gente falou de que temos diferentes semáticas para abrir arquivos. E quando eu abro um arquivo eu preciso criar informação dentro do meu sistema operacional para poder minimizar os acessos aos dispositivos reais e para poder manter informação dentro daquele arquivo. Bom, a gente vai continuar conversando de sistemas de arquivos na seguinte aula também. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Tchau.